O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 30 de outubro. Empresários otimistas com a economia é o que mostra o índice da Firjan. Começa o combate às arboviroses nos cemitérios do Rio e o governo do Estado lança o Disque Idoso. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. A jornada de trabalho dos policiais militares do Estado foi tema de um longo debate realizado pela Comissão de Segurança nesta terça-feira. Os servidores pedem o fim da escala de serviço de 24 por 48 horas. A categoria apresentou inúmeras demandas para garantir condições adequadas de trabalho, dentre elas, a extinção da escala de 24 por 48, na qual se trabalha 24 horas e, posteriormente, ao descanso de 48 horas. Nessas condições, segundo o deputado Carlinhos BNH, o policial não consegue se recuperar física e mentalmente do trabalho desgastante da profissão e, por isso, é mais do que urgente revisar a escala de trabalho. Ele afirma que conta com a sensibilidade do governador do Estado e da Polícia Militar para discutir o tema. O mais importante de tudo hoje foi ouvir do coronel que está representando a Polícia Militar e dizer da sensibilidade do secretário de Polícia Militar, Coronel Menezes e do governador Cláudio Caio, do entendimento da necessidade da mudança dessa escala. Como eu falei, o policial está adoecendo. É pressão de tudo quanto é lado. Não adianta a gente querer proporcionar uma segurança pública de qualidade para a população se a gente não cuidar da matéria principal, que é o ser humano. Ninguém consegue trabalhar em sã consciência. Eu dei um exemplo de IRP ali, que, na verdade, além de ser policial militar, é policial, é médico, é psicólogo. Então, ele tem que entender o problema das pessoas, mas a gente primeiro tem que entender o problema do policial no momento que a gente atravessa no Estado do Rio de Janeiro de violência. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, em 2023, 110 policiais tiraram a própria vida, número maior do que aqueles que morreram em combate. Foram 107. O deputado federal Sargento Portugal apresentou um estudo, idealizado pelo grupo Nata das Praças, do que seria a escala ideal para o trabalho da PM. O parlamentar também criticou o serviço realizado de forma extraordinária nos dias de folga do policial militar e que, em alguns casos, sem a devida remuneração. Nós estamos trabalhando sobrecarregados. Raios compulsórios, eu entendo como eleição, Réveillon e Carnaval. Então, eventos privados não podem ser colocados como res compulsório. A gente tem que parar de sofrer por isso. Quem organizou, que pague pelas empresas ali que eles queiram contratar. Já entregamos o estudo para ele. Entreguei para o governador o estudo também, como o senhor me perguntou. E o governador falou, aceita o desafio. Porque o primeiro momento é um desafio de entregar o que está sendo pedido para a gente poder entregar melhor para a população, irmão. Ao final da reunião, o presidente da comissão, deputado Márcio Gualberto, entregou um ofício ao representante da PEMERG, para que os parlamentares participem das reuniões do grupo de trabalho criado pela polícia militar para debater o tema. Segundo o parlamentar, é preciso entender as necessidades daqueles que trabalham para garantir a segurança do Estado. A nossa preocupação é levar essa qualidade de vida. E isso passa pelo melhoramento da escala. Nós sabemos hoje, isso é um dado científico, que existem algumas escalas na Polícia Militar que acabam colaborando para diversos problemas psíquicos entre os policiais que estão na ponta. Essa audiência pública foi muito importante porque houve, durante três horas, um amplo debate sobre isso. E, ao final, nós ouvimos do coronel que está representando o secretário da Polícia Militar que um grupo de estudo foi criado pela Corporação Polícia Militar e, em até 30 dias, eles apresentarão os resultados desse grupo de estudo e nós entregamos imediatamente um documento pedindo que a Comissão de Segurança Pública da LERJ, com o deputado federal Sargento Portugal, que nós possamos participar também desse grupo de estudos. Agora, em novembro, acontece no Rio o encontro da cúpula do G20 e a sociedade civil também quer apresentar suas reivindicações. O C20, Grupo de Engajamento, que reúne atualmente mais de 1.700 organizações de 91 países, é o canal mais importante dos cidadãos nesse contexto. O repórter Paulo Vítor Viviani vai conversar com uma das articuladoras políticas do C20 para nos contar quais são as demandas que serão levadas para os líderes mundiais. Bom dia, PV! Olá, bom dia, Vicente! Bom dia a todos que acompanham a TV ALERJ. Pouco mais de duas semanas para a reunião da cúpula do G20 aqui no Rio, esse importante encontro das principais economias do mundo para tratar de diversos temas importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade. Hoje a gente conversa com a Alessandra Nilo, que é a jornalista e xerpa do C20, para falar um pouquinho da importância dessa reunião aqui no Rio de Janeiro para todo mundo. Bom dia, Alessandra! Como é realizado esse trabalho do C20 diante desse contexto do dia 20? Uma reunião muito importante para todo mundo. O C20 reúne organizações de 91 países, são mais de 1.700 organizações que participam. Então, nós nos organizamos através de grupos de trabalho e esses grupos de trabalho temáticos dialogam com os temas da presidência brasileira. E, a partir daí, a gente reconstrói as nossas recomendações e entregamos essas recomendações aos governos do G20. E xerpa do C20, o que significa esse cargo, essa importante... Acredito que seja uma importante missão, né? Comandar uma organização tão grande, 1.700 organizações, de 91 países diferentes, como é essa responsabilidade? Essa é uma responsabilidade que uma organização do país anfitrião recebe. Ou seja, eu sou a xerpa desse ano, mas no próximo ano haverá uma outra xerpa na África do Sul. E o nosso trabalho de xerpa é basicamente estabelecer o diálogo político entre as organizações da sociedade civil e os diferentes membros dos governos do G20, fazendo com que, principalmente nos grupos de trabalho, as organizações do C20 possam ser escutadas, tenham espaço de fala e possam também participar. Então, é basicamente o trabalho político do C20. E quais são as principais discussões desse grupo C20? São as mesmas do G20 também? O que aborda? Absolutamente as mesmas. Nós discutimos exatamente as propostas que estão sendo levadas no G20 para que a gente possa apresentar as recomendações da sociedade civil em diálogo com essa agenda do G20. Então, esse ano, para a gente, por exemplo, a questão de economias inclusivas, equitativas, economias antirracistas, ou seja, que todas as pessoas possam se beneficiar das decisões econômicas, é um dos principais pontos. E, para nós, também é muito importante o debate que está em curso nesse momento, não apenas no G20, mas em todos os espaços multilaterais, sobre a diferente relação de poder entre os países. Nós precisamos de relações mais iguais entre os países, porque essa assimetria entre os países que tomam as decisões econômicas e os países que recebem, no resto do mundo, essas decisões é muito alta. E uma das questões em pauta nesse momento é exatamente a nova, uma nova arquitetura financeira internacional que possa fazer com que as decisões relacionadas à alocação dos recursos, principalmente dos recursos públicos, possam garantir a promoção de direito para todas as pessoas no planeta. De que forma o que foi discutido por essas organizações pela sociedade civil chega até o G20? São diversas demandas. Como que isso faz para chegar até os principais líderes dessas principais economias mundiais? É um processo formal. Então, este ano, aqui no Brasil, por exemplo, todos os grupos de engajamento puderam apresentar uma síntese das suas principais recomendações em julho, em uma reunião com os IAS Sherpas dos governos do G20. Então, nós construímos durante os seis primeiros meses do ano essas recomendações através dos nossos grupos de trabalho. Cada grupo de trabalho, são dez grupos temáticos, então, cada um aprofundou os seus temas, ou seja, cada grupo tem uma série de recomendações, mas nós, na presidência e no Sherpa, fizemos uma síntese dessas recomendações com 20 grandes recomendações e apresentamos uma reunião formal ao G20. Agora, a gente não sabe o que vai ser incorporado ou não ainda. A gente espera o comuniqué daqui a duas semanas para saber o que é que aconteceu. E, Alessandra, também, para finalizar, a importância de ter esse diálogo também com a sociedade civil, com os principais líderes das economias mundiais? É fundamental. Sem a sociedade civil, não haverá a possibilidade de que os governos tomem boas decisões, porque nós sabemos quais são as decisões que nós precisamos para melhorar a qualidade de vida das pessoas que nós representamos. Então, é muito importante esse diálogo aberto entre o G20 e o C20. E, aqui no Brasil, inclusive, foi possível até fazer esse diálogo dentro do que a gente chama do track financeiro, que, normalmente, é um diálogo que não aconteceu nas presidências anteriores do G20. Então, aqui no Brasil, a gente teve esse diferencial de ter tido mais espaço e mais possibilidade de dialogar sobre o tema central do G20, que são as questões econômicas, são relacionadas às questões econômicas. Perfeito, Alessandra. Muito obrigado pela sua participação. Vicente, volto com você no estúdio. Obrigado, PV. Agradeço a nossa entrevistada. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. O índice de confiança do empresário industrial fluminense, composto pelos indicadores de condições atuais e expectativas, passou de 50,7 pontos em julho para 52,3 pontos em outubro. O resultado do início do quarto trimestre também supera o índice de outubro do ano passado e fica acima da média histórica. A pesquisa elaborada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro varia de 0 a 100 pontos e os valores acima de 50 indicam otimismo. Quanto maior o índice acima de 50 pontos, mais disseminada é a confiança entre os empresários. O indicador de expectativas para os próximos meses atingiu 54,9 pontos. As avaliações sobre a economia brasileira e a economia fluminense melhoraram. Com isso, a percepção relacionada ao Estado se aproximou do patamar do otimismo, com 49,9 pontos. A Secretaria Municipal de Saúde está fazendo uma ação de prevenção às arboviroses, dengue, zika e chikungunha, em cemitérios do Rio, devido à proximidade do dia de finados, 2 de novembro. O trabalho começou pelo cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul, e será estendido a outros 20 cemitérios. Os agentes de Vigilância Ambiental e Saúde buscam e eliminam possíveis focos do Aedes aegypti, impedindo o acúmulo de água, que facilita a reprodução do mosquito causador das doenças. Dia de finados se aproximando e a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo uma intensificação da vistoria para eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti em todos os cemitérios da cidade. Essa é uma ação muito importante que acontece ao longo de todo o ano, mas que é intensificada nesse momento pré-finados e pós-finados, justamente porque os cemitérios são locais onde a gente tem um grande fluxo de pessoas, principalmente nessa época do ano, e que também podem ser deixados ali locais, depósitos, enfim, que possam acumular água e favorecer o desenvolvimento desse mosquito transmissor dessas doenças. O governo do Rio de Janeiro lançou um projeto para ampliar a proteção da população idosa no Estado. É o Disque Idoso 165. O objetivo é fortalecer a rede de atendimento aos idosos, proporcionando mais segurança e acolhimento. O Disque Idoso 165 oferece um canal de comunicação 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender as demandas da população acima de 60 anos, incluindo denúncias de violência, orientações de saúde e apoio jurídico. Além do telefone, também foi lançado o aplicativo Disque Idoso 165, disponível para Android e iOS, que conta com um botão de pânico e agenda de compromissos. Além do atendimento telefônico, o Disque Idoso 165 vai contar com um aplicativo, o que faz do Rio de Janeiro pioneiro nesse serviço, que além do atendimento via chat, vai contar com um botão de pânico, integrado com a Central 190 da Polícia Militar, que pode ser acionado pelo idoso em situações de emergência. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Você vê aqui na tela, todas as cidades, o dia está nublado. Milópolis, São Gonçalo, Macaé está com 23 graus, estão com 23 graus agora, nesse momento. São João da Barra está com 24 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, também mais um dia nublado, uma manhã nublada. Você vê imagens aí da Central do Brasil, nesse momento faz 23 graus, a máxima prevista para hoje é de 28 graus e há previsão de chuva rápida para tarde e à noite. Obrigado, João Apolônio, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje, arrobaalerje.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri